Minha mulher, toda vez que vai na igreja, volta com o cabelo molhado. Será que eu sou corno? É não. Não é de jeito nenhum. Gente, e pode tomar banho na igreja? Ela pode muito bem passar na casa de alguma amiga, né? Não, mas ela diz que vai pra igreja e volta com o cabelo molhado. Aí na volta da igreja não pode passar na casa de uma amiga e tomar um banho, não? Não, mas aqui não tem ela passando na casa da amiga aí. Dando a pergunta, será que eu sou corno? Estão perguntando ali. É não, não é corno, não. Na sua opinião, dê a sua opinião. Na minha não é não. Mas se ela vai pra... Porque quantas vezes eu não fui pra igreja e voltei com o cabelo molhado? Mesmo assim eu me enchi noé, entendeu? Você lembra as vezes que eu cheguei aqui com o cabelo molhado? Aí tu molhou o cabelo onde? Passei na casa da minha irmã antes, tomei um banho, tava muito calor. Tomou, tomei um banho. É, mas aí você deve ter passado, mas aqui não. Aqui tá dizendo assim, ó. A minha esposa, toda vez que vai pra igreja, volta com o cabelo molhado. Será que eu sou corno? É não, acho que a coitada deve ter passado na casa de alguém e tomado um banho. Então o cabelo não pode se preocupar não, né? Não, diga ele que nem se preocupe. Que foi, meu bichinho? Tu tá rindo por quê, tu? Eu acho que foi, meu bichinho, por nada. Agora, quanta pessoa pode ir na igreja e voltar com o cabelo molhado? Pode ser também o calor, né? O calor? É, pode ser também, né? Coitada, acho que vinha com calor, né? Passou na casa de uma irmã, de uma amiga, tomou um banho. Não tem nada a ver, né? Banho de bica lá na igreja, não, né? Na igreja? Não, não. Banho de bica na igreja? Não pode não, né? Não, não pode não. Ela deve estar molhando o cabelo em algum canto aí, ó. Então deve ter passado na casa da irmã dela, né? E tomado algum banho em alguma banheira de hidromassagem, né? É, meu bichinho? Então ele pode ficar sossegado. Pode ficar sossegado, assim como o meu bichinho também, né? Toda vez que eu sair para a igreja, que eu voltar com o meu cabelo molhado, passei na casa da minha irmã e tomei um banho. Tomou um banho. É, bichinho. Pois é, né? Porque o caba sai, a mulher sai com o cabelo enxuto, volta a molhar, o caba tem... Não tem nada a ver. O caba fica assim, né? Olha, meu bichinho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí também que o meu bichinho não pensa nada, né? Aí o caba está assim, julgando, né? É. Porque saiu para a igreja, então vai rezar, né? Não pode estar julgando ninguém sem saber de nada, entendeu? Não pode estar julgando ninguém sem se aproximada. Não pode estar julgando ninguém sem ser lem Binion. Não pode estar julgando ninguém